Para as figuras As sete origens das relações simultâneas do azul É um modo de contradizer o azul O azul não tem origem Bate-se na dispersão para atingir os seus fins Os contornos de um círculo que contém as origens E assim, a andar, tira da aragem tal um fio As energias do azul O cume abria-se para outro cume E assim continuamente Até atingir mais uma passagem para a casa Que lhe facultou, de livre vontade A sua passagem mais remota Teve um tremor, mas não excessivo Ninguém pede ao Miozótis que seja mais azul Do que o azul de um Miozótis Encontrara-se com esta miniatura Há muito tempo, em Herbé Agora o azul era vivo azul, quase animal E à sua passagem trepidavam o verde, o vermelho O amarelo, o violeta E outras alegrias das dores E até a sua passagem de um Miozótis que seja mais azul